E agora, nós temos aqui, teremos a apresentação do grupo Vozes do Amanhã. Este grupo é vinculado ao Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. O grupo em questão promove mensagens de alegria, fé, caridade e amor por meio de canções e palestras musicais. Recebamos agora com aplauso o grupo Vozes do Amanhã. Se precisamos refletir sobre assuntos atuais, que seja também por intermédio de boas canções, sintonizemos neste momento com Jesus, com a espiritualidade e com Deus. Oh, 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 oh Vê toda a vida nascer e crescer Tempo de saber o que falar Tempo de querer o que sentir Tempo de envolver e de andar Tempo de amar É simples assim Olá no mundo A vida te convida Deixa desviar pela festa Se faça presente na festa Que Deus preparou pra você Olá no mundo A vida te convida Deixa desviar pela festa Se faça presente na festa Deixa desviar pela festa Tempo de rever os ideais Tempo de buscar e aprender Tempo de aceitar a vez igual Tempo de dar a dança É simples assim Tempo de conserve Tempo de massive Tempo de breathe Tempo de NYX Tempo de chuai Tempo de Αldreвар Tempo de allergic Tempo de condições Tempo de зовar Tempo de amarga Tempo de いťast Númerato Tempo de tränsla Tempo de hazır usurri Tempo de Marilyn Como o mundo se enraia de sol a crescer Meu bem, adotar o que há de mais belo em mim Simples assim Uma música de André Pirola Então agora, todo mundo com a gente, assim O telefone toca, você não quer aprender A carta já chegou, você não quis abrir pra ler O filme tá na tela, você não parou pra ler A vida tá passando e você não quer viver Pra melhorar, sintonizar o coração Nas ondas do amor e da razão Tem que estudar e praticar Jesus tá nos chamando, meu irmão Pra melhorar, sintonizar o coração Nas ondas do amor e da razão Tem que estudar e praticar Jesus tá nos chamando, meu irmão Nascendo e renascendo, viajando pra viver Com velho, transportando, mais companhos do sofrer Aproveitar as oportunidades pra valer Pois quanto mais eu erro, mais eu volto pra aprender Pra melhorar, sintonizar o coração Nas ondas do amor e da razão Nas ondas do amor e da razão Tem que estudar e praticar Jesus tá nos chamando, meu irmão Só eu e a Laura? 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 Não tô lá Isso mesmo, pessoal Não, tudo bom Você tá nos chamando, meu irmão Você não quer aprender Você não quer aprender Ah, a mensagem já chegou Você não quis abrir pra ler Pra melhorar, sintonizar o coração Nas ondas do amor e da razão Tem que estudar e praticar Jesus tá me chamando o meu irmão Pra melhorar, sintonizar o coração Nas ondas do amor e da razão Tem que estudar e praticar Jesus tá me chamando o meu irmão Pra melhorar Kardec não era seu zúlio? Ele com certeza será muito feliz Vamos nessa Graças a Deus Será que tudo depende da gente? O que vocês acham? Tudo, né? Tudo e qualquer ação Amigo 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 brilha no sol Além de sua janela Perdeu ao seu redor O quanto a vida é bela Acenda em você O brilho que não lhe dá E preste as asas foi Ao encontro do mais puro amor A dar seu infinito A dar seu infinito Desperte para a luz Deixe o amor brotar Frutificar de vez Que a vida é muito mais Depende de você Querer acreditar Que pode ser feliz E se libertar Amigo brilha no sol Além de sua janela Perdeu ao seu redor O quanto a vida é bela Acenda em você O brilho que não lhe dá E preste as asas foi Ao encontro do mais puro amor A dar seu infinito Desperte para a luz Deixe o amor brotar Frutificar de vez Que a vida é muito mais Depende de você Querer acreditar Que pode ser feliz E se libertar Parará 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 Obrigada. 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 Amém. Amém. Vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelos nossos jovens, pelos nossos pais. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugrai nosso pranto, precisamos do teu amor. E sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz. Pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugrai nosso pranto, precisamos do teu amor. E sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz. Já! Caminhando juntos rumo à luz E viver ao teu encontro Queremos te seguir E afastar o mal da terra Acabar de vez com a terra E caminhando juntos rumo à luz Às vezes não sabemos por que tantas turbulências na vida Mas, como estudiosos do Espiritismo Sabemos que hoje estamos colhendo aquilo que plantamos ontem Então, a doutrina nos traz a consciência De que possamos passar pelos dificuldades com fé Porque um dia, lá na frente, tudo isso estará resolvido e compreendido Então pensemos Se amanhã não queremos ter as turbulências do hoje Que mantemos hoje boas sementes Porque, com certeza, amanhã colheremos boas ações Por nós mesmos, patiando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje é o dia de semear No solo que há de melhor E colorir o amanhã Com boas safras de frutos Para nos alimentar De paz Hoje é o dia de semear No solo que há de melhor E colorir o amanhã Com boas safras de frutos Para nos alimentar De paz Semear é confiar na colheita Se você souber plantar Se você souber plantar Semear é confiar na colheita Confiar na colheita Se você souber plantar Hoje é o dia de preparar Do solo do coração O que há de melhor Boas ações Se você souber plantar Se é confiado, amiga, se você souber plantar Se é confiado, amiga, se você souber plantar Se é confiado, amiga, se você souber plantar O amanhã melhor O amanhã melhor O amanhã melhor O amanhã melhor Obrigada, Senhor, pela vida Tenho a força do amor em mim Sinto a remesa do Pai Acredito na vida e sinto que O amanhã melhor O amanhã melhor O amanhã melhor O amanhã melhor É teh em nós Temos que interiorizar E acreditar O amor É um Senhor De toda a vida Felicidade eu lembro traz Beleza é Deus quem faz Se em frente não olhe pra cá Atrás do sublime amor Vem a vida Seguir ao bem de nós Temos que interiorizar e acreditar Que o amor é o Senhor de toda a vida Seguir ao bem de nós Temos que interiorizar e acreditar Que o amor é o Senhor de toda a vida Felicidade O tempo traz Beleza é Deus quem faz Se em frente não olhe pra cá Atrás do sublime amor Vem a vida Seguir ao bem de nós Temos que interiorizar e acreditar Que o amor é o Senhor de toda a vida Seguir ao bem de nós Temos que interiorizar e acreditar Que o amor é o Senhor de toda a vida Seguir ao bem de nós Temos que interiorizar e acreditar Que o amor é o Senhor de toda a vida De toda a vida De toda a vida De toda a vida O amor O amor é o Senhor de toda a vida Obrigado.